Música 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 Bola São Gonçalo, bola, bola por aqui abaixo Bola São Gonçalo, bola, bola por aqui abaixo Eu pedi um banho de novo, agora vou ver se o baixo Eu pedi um banho de novo, agora vou ver se o baixo Sou Gonçalo, vou pedir, de tomar uma queixa São Gonçalo, vou pedir, de tomar uma tigela Mas com ele só tem lugar, semana fica sem ela Mas com ele só tem lugar, semana fica sem ela Música 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 Música